Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês uma partida bem interessante do Kennedy Clash contra o Alemão Mortem O Kennedy que é um dos maiores youtubers do Brasil e é também um grande jogador aí com recorde superior a 8.500 troféus Jogando contra o Alemão Mortem que é um dos maiores youtubers do planeta e que tem um recorde superior a 8.800 troféus É outro grande jogador né, os dois se contaram no punch aí subindo troféus E os dois estavam aí com o deck utilizando a carta espelho mano, essa carta que tá todo mundo utilizando né, testando em vários decks Então o Kennedy compartilhou o replay dessa partida lá no clã da Bisturi e o Bial Vines reagiu a essa partida lá na live dele mano E é esse react que a gente vai ver agora, eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição E pra vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Clash Royale, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo E já deixa o likezão no vídeo pra fortalecer, tamo junto e bora pra partida Só pra vocês analisarem o nível de gameplay mano Salve Felipe Ramos, salve salve meu mano, salve galera Galera, pô Kenendão, essa partida que eu vi mano, eu só vi ali aquela escrita que você mandou E eu falei, vou ver o predict, vou deixar pra galera ver o predict também pô Deu seu que é vale, deu vá pro Kenendão, é mole, é mole bicho, vê se pode mano Objetivo fazer tarefas, obstáculo live do Bial Quero ver você analisando Bial, erros e acertos Analisando, vai Ótimo, ótimo especial, péssimo tronco, poderia ter sido melhor, morte já, começou errando, peidando na farofa Salve Paulo FF, manda um real aí pô, pra mandar Rapaziada, não esquece de deixar o like e se inscrever hein Goblin com dardo pra fazer a pressão Tá bom, aceitou o dano, God, God Não sei se aqui já tinha gasto a bola de fogo Tá ligado? Colocar um tronquinho, excelente, excelente Vai dar E aí E aí, que deckzinho de corno E aí, agora lascou, você vai ter que fazer o que, reesqueleto na ponte? Perfeito, perfeito, perfeito O Morty ficou com um cagaço de tacar o negócio Salve DS, boa noite mano Pô, até aqui tá tudo perfeitinho irmão Que bosta é essa que o Morty fez? Oxi Oxi Que bom, Gigantial O que mais é essa mano? Que o Morty fez? Bom, bom Oxi Vai pegar dano da bomba? Pô, mas a bomba dá muito dano assim? Tá, esse barril do Morty foi muito ruim Porque ele deveria ter tacado com 5 de elixir pra pegar o tronquinho É porque agora é 1 de elixir especial Ah é mano, pior Eu achei que era 2, por isso que eu falei que foi uma bosta mano Verdade, verdade Caiu o custo Caiu o custo Nem faz sentido Aqui, acho que ele não tinha gasto bola de fogo ainda mano Por isso que o Quenedão recuou Caralho, pode ser Ô Felipe Ramos, você falou dar mais uma das daí Eu te muto mano Nossa, Morty errando bola de fogo Juvena demais Mudou bom jogo Já vai pegar um ótimo tronco aqui, será? Será, será, será Bola de fogo em cima do exército? Aí doeu o coraçãozinho Aí doeu o coraçãozinho do Morty papai Aí Nossa senhora Esse Calmiro mano É o Assuna É o Assuna O Goblin com o Dardo focou na toy, caramba Bela, 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 bela Colocou o exército pra poder dar tronco no ataque E aqui ele queria colocar a bola de fogo espelhada né Pra jogar a partida pra mais um E não deu tempo Nossa, God, God Nossa, foi vapo aquela bola de fogo ali Tá filho Aquela bola de fogo ali foi Vapo irmão Nessa Esse cara, velho Esse cara Esse cara